Agora, rapidamente, nomes de árvores e o fruto que dão aqui em árvores comuns aqui. Aqui é o sobreiro. Ah, dá a la bilhotra. Dá a la bilhotra e dá cortiça, não é? Belota, diz aqui. E a la bilhotra, as bilhotras. As maçaneiras dão maçanas, as perreiras dão uvas, os prexigueiros dão prexegos, são os pexegos. Os sergeiros das reixas, não é isso? Pois, mas essa é uma língua, é isso. E mais, as castanhas, como se chama? Falaram de castanhas? Castanheiros, chico, castanhas não é. E um conjunto de castanhas tem um nome? O xolto. O xolto, é. Mais, algum? Algum mais? Os nozeiros, os noites. Os noites, os noites. Estanho não temos só. E os carvalhos, os carvalhos, não é só... Não é só a bilhota de molhar este meu. Estas questões, ainda tem o nome. Muito bem. Uma pergunta. Por favor, em prexegos, não? Sim, em prexegos. Prexegos. E isso agora chamam de mortons. Mortons. Bom, essa, tanto, a cereja também, e a aceitona, quando comemos, queda uma parte dura, não? Como se chama isso? A caruña de a aceitona. O caroço de a aceitona. E mais a caruña, não é? Sim, mais a caruña. E a uva? As graninas. As graninas. Dizem-me uma coisa. Quando comemos um racimo, chama-se aqui? Uma uva. Uma uva. Quando comemos todas as uvas, o que queda? O cangaço. O cangaço, sim. O cangaço de as uvas. Muito bem. E aqui diz laranja. 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 Diz? Laranja. Quando comemos uma laranja e abrimos assim, quedem cachicos. Como se chama cada cachico? Os gromos das laranjas. Os gromos. Os gromos. Esta deve saber mais, a tia Albertina deve saber mais, esta pergunta que eu vou fazer agora. Como se chama, ou como se chama não, que plantas nascem assim nos caminhos? Ah, nos caminhos. Nascem. Aqui, os muros, essas coisas. Ah, isso. As ervas da nenha são o diabo. Eu sei lá. Nascem as lheitarigas. Nascem as carotxas. Nascem as tagarninas. E ao menos nasce pouca coisa. E umas que pican quando nos tocam? Os cardos, as tagarninas. Sim. E uma coisa que aparece na pedra verde. E os abrolhos. Os abrolhos. E um... não lhe vem uma planta? Isto são os musgos. Musgos, sim. E há uma que aparece assim, em zonas úmidas só, que é esta aqui. Vou mostrar aqui um cachico. As morruxas, se calhar. Ah, isto são... em português são fétios. E aqui são faleitos. 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 São faleitos. E rocas aqui? Não sei se é a palavra geral, roque. Rocas. Ou cogumelo, não sei como... Ah, fúzios, rocas. Olha a palavra geral, a palavra general. Rocos. Nós dizemos rocos, então não dizemos. Rocos é o fúzios. E há vários tipos? Sim, há muitos tipos. Ah, mas nós não... e nós não... 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 Você tem que saber, não é? Isto são nomes científicos, bom. Ou os... como é que é, os... Não, mas eu quero um nome popular. Estas aqui, como se chamam estas coxinhas, que nascem aqui? Eu isto não sei, como é que é. Estas chamamos-o peneireiras. Estas, estas. São as peneireiras. Agora, calha, não sei. Aquilo é um infestante. E é uma palavra geral. Sim, estas peneireirecas. Este é lheitariga, olha. Este é uma lheitariga. Olha aquela. Hierba. Sim. Olha, aquela é um carro de milhar. E, pois, isto é que são finascos. Pois, finascos. Esta, esta chamamos nós das peneireiras, olha. Estas aqui. Agora esta é lheitariga e maior. E aquela é o carro de milhar. Aquelas compridas, não sei como é que se chamam. Escutei-me ali uma coisa. Aqui faziam pão. A tia Albertina falou. Pois fazia. Fazia ainda, fiz vinho dele. E pode-me contar um pouco como era isto? Ah, como era? Olha, na primeira era assim. Andavam por aqui uns molineiros. Sim. E depois, ah Maria, ah Maria, anda, dá-me cá um chaco de pão. Tinha nenhuma falta com as mulas. Minha mãe dizia assim, não está manhado. Diz, eu ajuto-lhe a manhar. Com a saranda, a saranda dá-lhe o grano. Alheia para o molino. Traziam-lhe a farinha. E eu, ainda não periste-me nenhum, mas já me poni um contalho. Nos pis, umas, umas, como é que se chamam? Las varas. Chamam-se las varas. E las peneiras. Toca, ali, bota, bota, bota. Peneirava-se a farinha. Vim peneiradinha. E depois os farelos, iam para a vianda dos porcos. Ou amassá-los para os pitos. Depois, mais tarde, iam veniram-las moais, iam molia uma arca de farinha, iam ficava toda, toda lá. No tipo dos molinos também, mas iam não sou do tipo dos molinos. Eu do tipo dos molinos iam não sou. E depois, sabeis, iam xis uma arca de farinha, iam dava para todo l'anho. Tínhamos o dia de moler, e depois, olha, tínhamos que, olha, peneirar a farinha. E, olha, ficavam os farelos. Albertina, diga-me uma coisa. E ao molinero, como pagavam? La maquilla. Pois. Tirava la maquilla do trigo. E após o forno, como era? Ah, o forno. E ainda vos podi ir a mostrar o meu. O forno era um forno de telha. Fazíamos o... a meu avó fez-o com barro. Aqui vimos cá barro. Umas baldosas. Mas arranjávamos o forno, tínhamos a lhal as fogosas. Este era fidal, mas gostava do meu pão. Ah, pois. Uma vez disse que o lixe à lã-mãe, dizia, a prima Albertina vi cozer para vender-e. Não fazia falta mais nada. Diga-me uma coisa, Albertina. O que é? Faziam algum tipo... Reçavam alguma colcha, faziam algum tipo de... Reçavam? Sim. Mas eu nunca rezei nada. Aqui eu não sei o meu rezadeiro. Mas acho que já arreçavam, faziam algum tipo de... Reçavam. Olhozinho cheio. Que São Vicente te acrescente. Que São Vicente te acrescente. Que São João te faça bom pão. Ai, já não me lembro. São Vicente te acrescente, São João te faça bom pão. E depois já não sei mais. São Vicente te acrescente. São João te faça bom pão. Hoje já não sei. E faziam algo ao pão antes de entrar para o forno? Não. Não dávamos aquele golpe? Só não faziam assim... Ah, dávamos um golpe? O golpe não. Dávamos o golpe. Nós agora já estás mais moderno. Dávamos com a faca para que ficassem com códias. Mas antes só se finia e ali e metia-se no forno. E metia-se com o que? E puxava-te com a mão? E puxava-te a mão em cima? Não. Não. Isso era se estava no forno. A gente dizia-se... São Vicente te acrescente, São João te faça bom pão. São Vicente te acrescente, São João te faça bom pão. Não sei o quê. Olha, já não sei. Só me rezadeira, não me recebe nada. Eu só metia no forno e ia lá. E metia-se com o que aí no forno? Com a pala. Claro. E eu ainda tenho ali a pala. E, portanto, depois ali é a fugaça? Sim, a fugaça. E pux, a parte de fora da fugaça, como este chama? Códia. E dentro? O miolho. O miolho, sim. Não fazia mais nada, só a fugaças. Não aproveitava para fazer outra coxa. Ah, então, puxava às vezes fazíamos ali uns bolhicos. Bolhicos. O que calhava. O que calhava. Uns económicos. E olha, eu fazia uns cavacos tão bons a ver. Agora não foi nada. E aos rascos.